Ai, mas é o terceiro tombo, já que eu levo por causa dessa porcaria desse tapete. Machucou? Machucou? Não, só um pouquinho aqui na canela. Mamãe, eu vou buscar um copo d'água. Ai, meu Deus, quando as coisas vão mal, tudo acontece, não é? Oh, ah, é ele. Tem certeza que é ele. Pronto. Sim, é. Um momento, por favor. Rafaela, é o costureiro selido, perguntando se pode mandar receber amanhã. Pergunta mais idiota? Claro que pode. Não, não. Diz a ele que eu telefono pra ele amanhã. E aí? Graças a Deus, o João Antônio não falou em casamento nem ao Luiz Paulo. Agora, porque eu fiquei gelada com a presença do Luiz Paulo, eu fiquei. Quer dizer que o João Antônio não sabe que ele foi o chofer da noiva dele? Ah, nem o Luiz Paulo sabe que o João Antônio é que era o noivo. Ah, quer dizer que o João Antônio tá morando lá com você? Não, mãe, morando não. Ele vai ficar no meu apartamento por uns tempos até... Você não me toque nesse assunto perto do seu pai, hein? Deus me livre. Você sabe que ele, sabe que você é livre, né? Mas ele não gostaria de ver, né? E você sabe que o que os olhos não veem, né? Mas o que eu posso fazer? O homem deve estar sendo caçado por aí. Já foram atrás dele no apartamento. Você quer que eu pegue o João Antônio e jogue pra fora? Até quando que ele vai ficar escondido? Não sei. Ele tem uma licença aí pra se casar. Esse cara é meio folgado, né? Não é isso. Na verdade, eu acho que ele corre perigo. De vida? É. Então ele ia casar com a filha da máfia? Mãe, é uma família muito importante. Eles podem fazer de tudo. Ah, quer dizer que enquanto durar essa licença do casamento do João Antônio... Vocês estão casados. É. Se você prefere colocar desse jeito, então é. E como é que ele é de... Eita, não. Aí se prepara, hein? Porque ele vai se encostar lá no seu apartamento. Homem já gosta de uma moleza. Pega, rapaz, meu cabelo é la garçom. Prova o gosto desse tom, seu tom, do meu batom na tua boca. Alô, doçura, me puxa pela cintura. Tem tudo a ver o meu pinguim com a tua geladeira. Quinze pras oito, já? Exatamente. Nenhuma notícia do Herbert, meu Deus. Ponte Negro, até que enfim... Desculpe, eu só consegui me livrar dos homens agora. Ponte Negro, por favor. O que está acontecendo? Você pode nos dizer? Eles fecharam e lacraram tudo no escritório. Cofres, arquivos, gavetas, armários. Tudo. Não foi uma intervenção. Mas, Monte Negro, onde é que está o doutor Herbert? É isso que nós queremos saber? Claro, Monte Negro. Onde está o Herbert? Por favor. Sinto muito, dona Rafaela. Não sei onde ele está. Mas, hoje cedo, quando cheguei ao escritório, eu encontrei esta carta. Mamãe, por favor, abre de uma vez esta carta. Meu Deus. Não! Não!